Oi, gente! No vídeo de hoje nós vamos testar juntinhas uma novidade de dona Boticário. Comprei apenas um item. Por quê? Porque não sou rica e porque neste mês, não sei, gente, acho que vocês não assistiram os anúncios que eu pedi. Nesse mês a coisa não tá boa na monetização do YouTube, então realmente não dá pra comprar, né, muitos produtos pra testarmos juntas. Infelizmente foi o que deu pra comprar. Comprei só a paletinha da linha Intense, coleção Bob Esponja. Achei uma graça a coleção toda, o Body Splash. Eu amei o cheiro, amei! Mas realmente não podia comprar, então não comprei. Comprei apenas a paleta. Ela de R$82,90 ficou por R$72,90. A moça me deu R$10,00 de desconto. Não sei se por alguma razão, assim, por eu comprar à vista. Enfim, essa aqui é a paletinha. Ela é uma palete multifuncional. Eu não comprei os lip gloss porque cada um era R$39,90, então achei caro. E nem eram lip gloss, eram lip tintes, tá? Lip tintes. Coisa mais bonitinha os dois. Um era mais coral, o outro era mais avermelhado. Mas eu não tenho o hábito de usar lip tint. Eu não gosto muito porque ele deixa a minha boca mais ressecada. É um produto que só dá cor mesmo pros lábios. Eu prefiro sempre um acabamento mais hidratante, então não comprei, né, gurias? Essa é a paletinha. Ela tem uma flor na frente e quando tu abre, são essas aqui as cores dos produtos. Já vou te mostrar, mas antes tu, por favor, clica no gostei. Assiste os anúncios. Se tu quiser colaborar financeiramente com o canal, tem um coraçãozinho com um cifrão aqui dentro e tu pode me doar qualquer valor. Ficarei muito grata. Manda esse vídeo pra alguma amiga tua que gosta de maquiagem e já passou dos 40 anos, porque eu sou maquiadora profissional, tenho 43 anos e testo produtos e conto pra vocês como eles se comportam na nossa pele madura. Então, essas são as cores. Eu não encostei nem o dedo, gurias, na paletinha lá da loja, porque eu estava realmente com pressa. Entrei na loja quase na hora de buscar minha filha na escola, então assim, ó, corri. Eu achei lindíssimo o tom do blush, esse aqui que é o Águas Vivas. Ele é aquele coral... Ai, tem a carinha do Bob Spond, vai estragar a carinha dele. É aquele coral com fundo dourado que nós amamos. Olhem isso! Que perfeição! Aí tem o Siri Cascudo, que é um coral mais vivo e ele é opaco. Gurias, lindíssimo! O tomzinho de contorno se chama Lagoa Gu. Eu não sei se vai funcionar para o meu tom, porque ele é mais rosado frio. Olha ali, ó. Então, esse aqui eu realmente fiquei com medo. É um rosado mais frio. E o iluminador, fenda do biquíni. Não poderia ser diferente o nome. É um dourado, super dourado. Bem, cheguei, tô aqui. Marquei presença. Deixa eu passar aqui pra vocês verem. E ele tem mini partículas de glitter. Olha ali, ó. De pertinho as cores pra vocês. Esse é o iluminador. Eu não peguei muito. Deixa eu pegar mais um pouquinho pra vocês verem. Olha, ele tem bastante brilho. Os blushes e o contorno. Eu achei a embalagem muito bonitinha. Ela é cartonada. E tem um espelhinho, né? Então, assim, é uma paleta que tu consegue carregar por aí. Eu, geralmente, gosto dos produtos da linha Intense. Mas, vamos testar, né, gurias? Eu tô usando de base no meu rosto. Se vocês acharem bonita, essa aqui. Que é a base Seja Leve, da marca Marquette. A cor que eu estou no rosto é a 2. Eu já gravei vídeo testando ela. Não sei se eu já editei. Porque o problema todo, além da falta de tempo pra gravar, é a falta de tempo pra editar. E eu gostei bastante dessa basezinha aqui. Ela fica muito bonita, muito natural na pele. Não marca linhas. Mas, enfim, teremos vídeo falando sobre ela. E selei com um pozinho esse aqui. O Eye Powder, da Visela, na cor 1. Selei todo o meu rosto com esse pozinho aqui. Que é um pó que eu gosto muito também. E lembrando vocês que nós temos cupom de desconto lá no site da Visela, tá? Que é o HL15. Comprando e usando o meu cupom, vocês informam a marca que vocês gostam de ver os meus vídeos, tá? Eu não ganho nada da marca. Vocês que ganham desconto. E eu continuo recebendo os produtinhos. A base eu também recebi da Marquette. Então, fiquei muito feliz por ser notada por esta marca super antiga. E que eu uso, gente, desde que eu comecei a gostar de maquiagem, eu gosto e uso Marquette. Voltando a paletinha. Vamos, então, testar a corzinha Lagoa Gu. Que é a corzinha de contorno. Ó. Aí de pertinho pra vocês a paleta. Já aproveita e clica no gostei. Porque eu estou te mostrando em primeira mão esse produto. Primeira mão, não sei, né? Não sei se já tem alguma outra resenha no YouTube. Mas eu corri pra comprar, pra testar e mostrar pra vocês. Esse pincel aqui é aquele da Macrylan, que tem 380 anos. O W908. O meu coitadinho, assim, ó. As cerdas, elas estão começando a se entregar. Porque, gente, quando eu comecei a gostar de maquiagem, eu comprei esse pincel. Ele deve ter uns 14 anos, mais ou menos. Coitado. A cor do contorno é um rosado, como eu mostrei pra vocês. E eu não sei como é que vai. Hum, 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 ó. Falei que não ia dar pra contorno. Gente, é rosa pra blush. Nossa, é rosa, rosa. Então vai funcionar como blush pra quem tem a pele bem clarinha. Olha, pra contorno não vai rolar. Porque, gente, olha, estão vendo que é muito rosa? É um rosa, rosa. Olha ali, ó. Vai ficar esquisito se eu fizer um contorno nesse tom, né? Vocês concordam comigo. Ele não é um tom pra contorno. Vou passar um pouco desse lado aqui também, já que eu passei aqui, né, pra vocês verem. Mas ele é rosa. Rosa, rosa. E legal que tu consegue te ver no espelho da paleta. Gente, eu vou pegar uma esponja e vou tirar um pouquinho esse contorno. Porque realmente não é a cor de contorno que eu gosto, tá? Ó, vou dar umas batidinhas só pra não ficar com esse tom muito rosa, assim, no rosto. Porque ele é rosa, rosa, ó. Estão vendo? Não é uma cor pra contorno. Então, olhando na paleta, parece, né, que é uma cor que vai funcionar pra contorno. Mas não funciona. Então, tiraremos. Tiraremos. Vou pegar o pozinho e vou, de novo, dar uma passadinha rapidinha, assim, ó. Daqui onde a gente... Só com um pincelzinho pequeno, só pra selar de novo. Pra gente poder testar os blushes e não interferir, né, grudando na base molhada. Mas só pra não ficar mesmo aquele tom de rosa aqui, porque eu ainda tenho que sair. Fica esquisito, né? Ó, deu uma disfarçada, né? Não sumiu completamente, um pouquinho disfarçou. Então, vamos voltar aí para o vídeo. Vou trocar de pincel, né? Não vou ficar com o mesmo pincel. Vou pegar esse rosinha aqui da Visela, que é outra coisa que vocês podem comprar lá no site, junto com o pozinho, se vocês quiserem. E vamos testar, então, a cor Águas Vivas. Essa cor aqui de blush, que realmente foi o que mais me encantou nessa paleta. Porque vocês sabem que esse é o meu tom favorito de blush. O bom é que dá pra tu usar o espelhinho, tá? Tu consegue te enxergar super bem. É um espelho grande, assim. Analisando aqui, ele não tem muito fundo de cor, né? Ele é mais um brilho alaranjado. Então, eu puro não gostaria. Ele funciona mais como um iluminador, vocês viram? Teríamos que aplicar primeiro um tomzinho, ou esse aqui, ou esse aqui, e depois vir com ele, ó. Ele fica muito apagadinho, né? Fica só aquele brilho ali. Então, puro... Não sei se eu curti ele puro. Desse lado aqui, então, vamos fazer isso, né? Vamos colocar uma outra coisa junto, pra ver se ele aparece mais. Porque, assim, ficou super apagado. Vou pegar, então, esse primeiro, que é o Ciri Cascudo. Dei uma limpada aqui no pincel. Agora eu vou pegar, mas mesmo assim tenho medo, porque ele é bem pigmentado. Então, eu vou vir primeiro com esse que tem cor. E aí, depois eu venho com o Águas Vivas. Mas vamos ver se não vai ficar muito gritante também o Ciri Cascudo. Medo. Gurias. Mas ele é super pigmentado. Daí, fiz o quê? Fiz um patati patatá. Vamos trocar o pincel. Vou pegar esse aqui, da Sigma, que é o F40, que também tem cerdinhas naturais. Ele tá limpo, ele só tá manchado, tá? Porque esse aqui também tem uns 12, 13 anos de idade. Todo mundo véio. E aí, eu vou pegar ele pra quê? Pra esfumar. Tô aqui esfumando. E aí, ficou um pouquinho mais leve. Mas ainda assim, tá? Cheguei. Então, não gostei dessa cor aqui sozinha. E essa cor aqui tem que ter todo cuidado do mundo, porque senão tu faz uma chinelada na tua cara. Então, ó. Assim, bem esfumadinha. Ficou legal. Aí, agora sim, eu vou voltar com o Águas Vivas por cima. Pra voltar com o Águas Vivas por cima, peguei o mesmo pincel que eu tava usando, né? Antes da primeira vez, que é o W908. E venho de novo na carinha do Bob Esponja. Vamos ver se agora, por cima do Ciri Cascudo, o Águas Vivas fica bonito e aparece. Agora apareceu, né, gurias? Mas assim, está uma chinelada, né? Olha aí de frente. Chinelamos. Acredito que essa paleta tem que dar uma estudada em como usar, porque o tom do blush com brilho não é bem um blush, né? Ele é mais um iluminador. Olha como ele ficou muito sem gracinha aqui. A não ser que tu goste de usar só esse glow dourado, assim. Na minha pele, eu acho que ficou muito apagado. E eu realmente precisava de um fundinho. Eu vou testar usar o rosinha mais claro, a Lagoa Goo. Essa com esse por cima. Mas primeiro a gente vai testar o iluminador, que é o fenda do biquíni. Esse lindão aqui. Aqui pra ver se ainda precisa. Não sei se vocês acham que precisa. Eu acredito que um pouquinho, né? Aqui assim a gente pode aplicar. Mas realmente ficou assim mais chinelhado, né? Peguei aqui o pincel que eu estava usando para aplicar pó e vou no iluminador, que é o fenda do biquíni. Até vou dar uma soprada, porque agora eu estou até com medo, né, de fazer um estrago. O iluminador, como eu tinha dito pra vocês, ele tem partículas de brilho. Então ele aparece. Ele é bem brilhosão. Eu acho que ele dá uma pesada nas linhas. Olha ali, ó. Se eu aplicar o rosadinho por cima, o Lago Agur, será que vai melhorar desse lado aqui? Vamos testar, né? Mas eu não vou tirar esse aqui de baixo, tá? Porque eu já tirei um pouco, né? Já dei uma tapeada. Se eu vim de novo, vou construir mais uma camada aqui em cima. E aí a coisa vai ficar meio ruim. Eu vou pegar a esponja seca e vou dar uma passada só pra ver se diminui isso aqui. Esse brilho, né, do blush, do Águas Vivas, sem base, tá? Vou pegar outro pincel. Esse aqui. Eu tinha lavado tudo, mas pincel... Num vídeo só sujei metade. Ai, maravilha. É o A07 da Macrylan. E vamos no Lago Agur, que é o rosa clarinho que nós achamos que deu pra usar de contorno, mas que não deu. Peguei bem pouquinho. É um tom que eu não gosto muito para a minha pele, porque a minha pele é quente, amarelada. E esse tom rosado frio não orna muito com a minha pele. Mas enfim. Agora vamos de novo no Águas Vivas, que é um coral com um fundo mais dourado. Por cima. Sabe quando tu realmente não sabe se tu gostou ou se tu não gostou? Como o dia tá nublado, tá feio, eu não sei se eu gostei ou não. Agora apareceu o fundo coral, ó, em cima do Lago Agur. Apareceu. Mas parece que tá marcando mais a textura da minha pele. Não é aquela cor que parece que funde perfeitamente. Não sei, gente. De repente eu deveria ter feito uma pele um pouco mais pesada, né? Porque essa base que eu usei, ela é mais leve, assim. De repente não combina muito. Enfim, vou pegar mais um pouquinho do iluminador, do fenda do biquíni e vou passar desse ladinho aqui. Ele é um iluminador que pesa, ele constrói uma camada. Ele é um iluminador flocado, mais pesado, assim mesmo. Se tu passar o dedo nele, tu sente, ó, que ele é mais pesadão, pesadão-dão. Então, de repente, dá pra tu usar ele no início do olho. Faremos isso em seguida. Mas aí o que a gente faz? A gente volta com o pincel que nós aplicamos o blush e esfumamos isso aqui. Ó. Já vou esfumar do outro lado também. E esfumando ficou bem melhor, né? Mesclando esse iluminador na pele. Agora eu gostei. Assim, eu morri de amores porque é um iluminador mais pesado. Mas ficou menos pior do que estava. Peguei aqui um pincelzinho de esfumar. Esse é daquela marca Cetona Lace, que faz anos que eu tenho. E ele é a cor EB... O modelo EB09. Não sei se ainda existe, gurias, isso aqui, tá? E vou pegar a cor Lagoa Gu. Gente, eu não vou aprender nunca que o nome disso aqui é Lagoa Gu. Assim, eu assisti a Pop Esponja, mas eu não lembro de todos os nomes dessas coisas. E, olha, aqui no meu olho tá meio acumuladinho porque eu não selei. E eu vou dar uma esfumada com essa corzinha Lagoa Gu. Ela é um tom rosadinho, então vai funcionar. Olha, ficou bem bonitinha. Do outro lado também, bem fácil de esfumar. Pro olho eu gostei. Eu não gostei mesmo pra pele. Mas, olha, tu faz puxado assim e esfuma bem de qualquer jeito. Fica super usável. Peguei um pincelzinho de detalhes. Esse é o W907 da Macrylan, que vocês estão cansados de me ver indicando. E vou na fenda do biquíni, que é o iluminador. Pra aplicar um pouquinho no início do olho, pra não ficar só com esse opaco. Só pra deixar um leve brilhinho no início do olho. É um brilho bem cheguei, gurias. Viram como ele é um iluminador potente? Sinceramente, eu estou gostando mais dela para os olhos do que pro rosto. Olha como ficou bonito no olho. Se aplicar menos produto, fica mais bonito no olho, ó. Fica mais delicadinho. Apliquei nos olhos essa Super Bold Máscara de Cílios de Dona Nina Secrets, que é maravilhosa. Que máscara boa, hein, gurias? Olha o poder, já mudou, né? Já é outra coisa quando tu usa uma máscara de cílios boa. E nos lábios estou em dúvida entre esses dois botonzinhos aqui da linha Faces da Natura, que eu amo, que vocês sabem que eu amo, que vocês conseguem comprar com desconto. Com a Lívia da About Live Store. Tem um nude e tem um que é mais rosado. Esse aqui é o cookie, que ele é mais rosado. E esse aqui é o nude, que ele é bem nude. Olha, cookie e nude. Dá pra ver, né, que o cookie é mais rosado e o nude é bem nude. Esse cookie é muito lindo. Vocês sabem que vocês conseguem comprar batons da Natura com desconto na minha parceira, a About Live Store. Olhem que cor maravilhosa. Eu amo esse batom. Combina com esse rosadinho da sombra aqui da paleta. Esse tomzinho aqui. O cupom que tá valendo na Lívia, eu acho que é o ETL, tá, gurias? É que toda hora muda, porque agora os cupons da Natura, eles não têm mais aquela validade de antes, né? Que, tipo, ficava um mês valendo agora, é alguns usos e, tipo, 20 usos e aí ele expira. Então, tem sempre que perguntar ou pra Lívia ou me chama lá no Insta e pergunta qual dos cupons que estão valendo no espaço digital da About Live Store. Era isso então, gurias. Eu gostei da paleta, mas não sei se eu amei. Achei um pouquinho mais difícil de usar mesmo os tons, assim. Acredito que pras meninas de pele bem clarinha, esse tom funciona. Esse tom funciona, inclusive, em pele negra, porque vocês viram que ele é super pigmentado. O blush, se no meu tom ele não apareceu o fundo de cor, só brilho, então nas meninas bem clarinhas ele vai funcionar. Vai aparecer o pêssego. Se tu for um pouco mais média como eu, tem que colocar um fundo de cor. E o iluminador é poderoso, tá? Vai com calma ou dá uma esfumada, como eu falei. Era isso então, me conta se vocês compraram os outros itens dessa coleção aqui. Eu fiquei querendo muito, gurias, o Body Splash. E também queria ter comprado mais um, queria ter comprado um dos lip tints, mas realmente R$39,90. Achei salgado, tá bom? Me conta o que vocês compraram. E era isso. Passa lá pelo Instagram também pra acompanhar meu trabalho como maquiadora. E até o próximo. Tchau, tchau.